Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Adisc Recuperar e também do Banco de Arquivos. Vídeo de hoje eu quero falar detalhadamente a respeito do Banco de Arquivos. Você não está sabendo nada, Rodrigo? O que é isso, cara? O que você está falando? Provavelmente porque você não assistiu ao vídeo anterior, mas o Banco de Arquivos é uma ferramenta que eu desenvolvi recentemente. É um programa instalável para computadores, a fim de agilizar, facilitar, deixar as coisas mais fáceis para você buscar arquivos de BIOS, esquemas, board views, seja eles de equipamentos notebooks, de desktops ou de outros equipamentos portáteis, seja uma TV, seja um videogame, seja um celular. Então ele vai funcionar, essa busca, você vai conseguir buscar e baixar esses arquivos. Já quero deixar bem claro para vocês que eu estou atualizando o Banco de Arquivos, ou seja, os arquivos dele, diariamente. Então a última vez que eu fiz o vídeo eu acho que tinha 11 mil arquivos, agora a gente está chegando quase a 12 mil. E quem faz essa atualização sou eu, sozinho. Então pode ser que leve um tempo, mas o meu intuito é estar sempre adicionando novos arquivos para estar disponibilizando aí para vocês. Então a gente vai começar aqui do início, porque no vídeo passado eu falei muito superficial e aí teve várias dúvidas, né? Vamos começar aqui desde a hora de fazer a instalação, tá? E até o momento de fazer uma busca, de fazer o download, fazer tudo. Quem baixou a primeira versão, agora eu já estou apresentando para vocês também, a versão 1.0, que é a versão definitiva, vamos dizer assim. Quando eu lancei ele, eu lancei a versão beta. A minha preocupação toda é porque eu não sabia se por um acaso o API iria suportar várias pessoas, né? Simultaneamente, acessando simultaneamente o Banco de Arquivos. Então eu fiquei na dúvida. Só para dar uma explicação rápida aqui, como que ele funciona? Quando você vai fazer o download dele, você vai baixar ali algo em torno de 30 MB, um pouquinho mais. E eu acho que agora é até mais um pouquinho, porque eu já vou falar sobre isso também. Mas é muito pouco. E isso aí, ele não considera os arquivos, tá? Os arquivos de BIOS, de BoardView, não é considerado. Porque você não vai baixar ele para dentro do seu computador. Senão, imagina, quando o Banco de Arquivos tiver 1TB, como é que você iria fazer? Você iria baixar 1TB para dentro do seu computador? Claro que não. Então, você vai baixar o programa, tá? E agora ele se tornou um programa auto-executável. Antes, ele era um programa que você instalava na sua máquina. Agora eu mudei, tá? E agora eu coloquei ele auto-executável. Então você baixa e já abre. Já abre e ele já funciona. E a partir do momento que você abre ele, você já vai ter acesso direto ali ao banco de arquivos que está salvo. Os arquivos que estão salvos, tudo no Google Drive, tá? Então você já vai ter acesso à lista completa de todos os arquivos que estão salvos. Você já vai poder clicar no botão baixar e baixar os arquivos. Tudo assim, tá? Tudo fácil e rápido demais. Ok? Então deixa eu passar vocês para uma tela aqui para a gente começar. Eu vou começar mostrando para vocês aqui o site. Vamos lá. Não foi, eu sei. Ah, esse vídeo também não vai ser editado, tá? Vamos ver se agora vai. Espero que agora tenha ido. Deixa eu dar uma conferida rápida. Foi. Agora sim. Perdão, pessoal. Mas é isso, tá? Deixa eu até dar uma conferida aqui também, que eu já gravei esse vídeo uma vez. E o meu áudio ficou mudo depois de cinco minutos. Que beleza. Mas vamos lá. Então o que acontece? Vocês vão acessar o site oficial. Eu criei um site oficial do banco de arquivos, tá? Então é www.bancodearquivos.com.br. Gente, eu vou ter que colocar um óculos aqui, tá? Agora a idade chegou. E quem acha que eu estou bonito de óculos, não responda. Mas é porque é o seguinte, fica muito melhor, né? Para a gente usar o óculos aqui, para a gente fazer a leitura. Principalmente mexendo com telas, né? Eu achei que ficou muito melhor. Foi no oculista e tudo mais. Não foi um óculos que eu comprei ali. Por acaso não, viu, gente? Fiz tudo de acordo com como manda o figurinho. Mas independente disso, vamos voltar ao que interessa aqui. Então você vai acessar o site, tá? E aqui no site, ó. Você vai ver que você consegue fazer o download dele, tá? Então você vai clicar ou aqui para você fazer o download. A gente está fazendo o download da versão 1.0. Se você já fez o download da versão beta, que foi a primeira versão, eu vou ensinar como é que você deve fazer para você instalar, tá? Essa versão aqui. E aí você vai clicar aqui, ó. Onde você quiser. Você quer o link do Mega ou você quer o link vindo do Google Drive. Faz a menor diferença, tá bom? Se você clicar no botão aqui, download do programa, você vai baixar direto do Mega, tá? Eu vou fazer aqui pelo Mega para a gente testar, tá bom? Então você vai clicar aqui no link do Mega e a gente vai baixar ele. Fazer o download. É bem rápido, ó. Ele está com 31 megas agora. Então ele vai vir agora compactado. Pelo menos é para ser, né? Eu acho que eu não atualizei a página e ele baixou errado. Deixa eu só atualizar para vocês, não vai ter esse problema, tá? Aí, agora sim. Agora sim. Quer ver que ele tem que vir escrito compactado. É isso aqui, ó. O outro, eu já vou até apagar ele, porque o outro estava errado. Ok? Então ele deu 40 megas. Vou clicar em fazer download. Cliquei em download ali, só aguardar um pouquinho. Bem rápido. E aqui eu vou salvar ele na minha área de trabalho mesmo, tá? Para facilitar. Baixou. Vamos ver aqui, ó. Está baixando. E aqui eu já vou falar a respeito de uma mudança. Quem baixou a primeira versão, muitas pessoas durante o download receberam a mensagem de vírus. Chamava o vírus Wakataki. Pois é, o vírus Wakataki. Foi isso que foi informado lá. Mas basicamente, pessoal, eu até deixei notas informando, né? Deixei também, fixei um comentário no vídeo. Que é o seguinte. Basicamente, esse vírus Wakataki, ele era um falso positivo. Deixa eu explicar mais ou menos, bem rápido aqui, o que acontece. Acontece que eu tinha disponibilizado o setup dele, né? O EXE dele. Quando você disponibiliza o EXE para download, o que acontece, cara? Acontece que o antivírus, ele vai fazer uma verificação para saber sobre o desenvolvedor. Se ele estiver em branco ou desconhecido, ele já vai atacar logo e falar, isso aqui é um vírus. Ele já vai alertar. Isso aqui é um vírus. Porque ele não tem ali a informação se é conhecido, se é desconhecido e tudo mais. Como que daria para eu poder estar fazendo a mudança e mantendo ali o arquivo EXE para download, né? Sem precisar de compactar. Eu poderia estar adquirindo uma assinatura digital e fazendo a assinatura digital do programa. Então, a partir da hora que eu fizesse a assinatura digital do programa, os antivírus iriam entender que o programa já foi assinado digitalmente. Então, é um programa conhecido, né? E claro que para você fazer isso, não é gratuito, né? Não é simples também. Você também tem que contratar, né? Você tem que fazer o pagamento, por exemplo, da VeriSign, por exemplo. Você vai lá, compra essa assinatura digital e aí o valor é R$2.000, cara. Eu achei esse muito puxado para estar fazendo. Até porque eu estou só lançando agora, tá? Está só no início ainda. Então, por isso que eu não quis fazer. Mas você faz lá a aquisição dessa assinatura. Aí você assina ele. E aí sim, quando ele for baixar, ele vai ficar sendo conhecido, tá? Entre ali os principais antivírus, tá? Não quer dizer que iria eliminar por completo, não. Talvez algum antivírus ou outro acabaria detectando ele como vírus também, tá? E outra coisa que eu quero deixar vocês bem tranquilos também é que eu, foi eu mesmo que desenvolvi, tá? Esse programa. Eu desenvolvi, eu, Rodrigo Garcia Lacerda, desenvolvi o programa, tá? Então, assim, vocês podem ficar despreocupados quanto a isso porque tudo que ele faz, ele faz uma comunicação com o API do meu Google Drive, de onde está salvo os arquivos. Então, não tem ligação nenhuma. O Akataki, o que ele faz, ele altera registros do Windows. Ele pega informações para poder acessar outras coisas, tá? E aí sim, os hackers usam dessa forma. Mas não é o caso nosso aqui. Vocês podem ficar completamente despreocupados quanto a isso, ok? Bom, então, aqui a gente baixou ele. Está tudo aqui, está beleza. Eu já baixei ele aqui direto, ó, para dentro aqui da minha área de trabalho. Então, como que vocês vão fazer? Agora aqui é o seguinte. Se você já tiver instalado o programa Banco de Arquivos, aí a primeira versão, através do instalador, porque quando eu descobri que era só compactar que parava, eu já disponibilizei o arquivo compactado também. Então, teve pessoas que baixaram o arquivo compactado. Então, não tem que fazer isso aqui que eu vou ensinar agora. Mas se você havia instalado ele através do instalador, tá? Que grande, a maioria das pessoas usaram dessa forma, você vai no seu painel de controle, o meu que eu já desinstalei, tá? Eu poderia até instalar de novo para poder mostrar como é que vai ser feito. Mas aqui, ó, vai estar escrito Banco de Arquivos, tá? No seu aí. Basta você dar um clique e clicar em desinstalar. Uma vez que você fez isso, ele vai desinstalar da máquina. Rodrigo, mas eu tenho a chave. E a chave vai ser desinstalada junto? Não, tá bom? A chave não vai ser desinstalada. Vai desinstalar apenas o programa. E você tem que fazer isso, porque senão você acaba depois se confundindo com as versões, tá? Então, vem cá, clica no botão aqui, desinstalar o banco de arquivos. Vai ter escrito aqui, Banco de Arquivos Beta, tá bom? E aí você clica em desinstalar. Uma vez que você desinstalar, você vai vir aqui no compactado, vai clicar com o botão direito e você vai extrair. Pode clicar em extrair aqui, tá? Ou extrair para criar uma pasta. Acho que eu vou criar uma pasta que vai ser melhor. Se você colocar extrair aqui, já vai cair os arquivos todos aqui, liberados aqui. Tudo na área de trabalho. Não é necessário, tá? Então, uma vez que você fez isso, você vem aqui, e aí você tem aqui. Se eu tivesse só colocado extrair, esses arquivos estariam soltos aqui dentro. Só que tem uma pasta que é muito importante, que é essa pasta internal, tá? Essa pasta que não pode ser alterada, não pode ser deletada. Se fizer isso, vai parar de funcionar o programa, ok? Então, tá. Aí dentro dessa pasta tem o que mudou nesta versão. Você pode clicar aqui e dar uma olhada o que mudou, tudo que foi feito. Mas eu já vou mostrar. E também tem o passo a passo para instalar essa versão, que é o que eu já estou ensinando aqui também. Então, a gente acabou de instalar, na verdade. Agora é só eu clicar aqui, se eu quiser, duas vezes, e ele já vai abrir. Só que antes, eu vou criar um atalho. Por quê? Eu quero criar um atalho aqui na área de trabalho. Então, eu vou clicar com o botão direito em cima do executável dele. Vou enviar para a área de trabalho. Pronto. Ele foi criado aqui, tá bom? Uma vez que ele foi criado aqui, você já pode abrir ele, ou você pode fazer como eu. Eu gosto de fazer outra coisa, além de criar esse atalho. Eu gosto de clicar com o botão direito do mouse e vir aqui e mandar fixar na barra de tarefas. Então, ele vai ficar fixado na barrinha aqui embaixo, tá? Eu gosto. Eu vou colocar aqui, tá bom? Uma vez que a gente fez isso, basta você clicar duas vezes nele, que ele já vai abrir. Então, se você já tiver uma chave válida, ele vai pegar a sua chave válida, como aqui vai ter, tá? Aqui vocês vão ver que a chave já vai estar válida. Vamos aguardar um pouquinho. Aqui a gente está mostrando, ó, banco de arquivos versão 1.0. Só aguardando. Ele está inicializando o banco de arquivos. Já mostrou aqui, ó, que a minha chave vai esperar dia 24 de outubro. Então, ele já pegou a chave. A chave não foi desinstalada, tá? Pode ficar despreocupado. E é isso. O que foi que mudou nessa versão para a versão beta, tá? Não mudou muita coisa, não. Falar a verdade, mudou muito pouca coisa. Mas muitas pessoas tiveram muita dificuldade na hora de inserir uma chave. Então, na hora de inserir uma chave aqui, ó, as pessoas estavam tentando colar a chave aqui e não estava sendo possível colar. Agora, clicando com o botão direito, em cima do campo aqui, ó, você já consegue colar a chave, tá bom? Então, basicamente, essa foi uma das coisas que mudou. A outra coisa que mudou é que também a mesma coisa de colar e copiar não existia aqui, ó. Então, você não conseguia selecionar aqui o nome do arquivo. Você também não conseguia clicar aqui e mandar colar alguma coisa aqui. Então, agora já é possível. E a última coisa que mudou foram as mensagens na hora de inserir a chave. Porque estava acontecendo o seguinte. Se a chave já havia expirado ou se a chave fosse inválida, ele dava a mesma mensagem. E aí, acabava que a pessoa ficava meio por entender. Pô, a minha chave expirou ou a minha chave está inválida, né? Então, eu acabei mudando isso também. São pequenos detalhes, tá bom? Rodrigo, e como é que funciona essa chave, tá? Eu vou abrir aqui, ó, pra vocês. Eu vou mostrar aqui como é que funciona essa chave. Ah, antes, deixa eu só explicar uma coisa. Eu não tenho uma chave, Rodrigo. O que dá pra mim fazer nesse programa? Sem a chave, dá pra você fazer qualquer consulta. E aqui, ó, pra você consultar, você pode digitar o modelo ou da placa-mãe ou do notebook. Ah, só um detalhe. Teve pessoas que andaram pesquisando assim, ó. Notebook Acer, sei lá. Ah, é um 352. E aí, claro, que na hora que a pessoa clicou aqui, apareceu que não foi encontrado. Gente, isso aqui não é uma busca do Google, tá? Essa busca aqui desse programa, ela é uma busca que ela não pesquisa por contém. Ou seja, não é porque... Ah, aí, se não aqui no caso, ela iria, se fosse uma busca do Google, iria buscar por notebook, por Acer, E1, 352. Entendeu? Ele iria achar ali, ia ficar gigante. Então, tudo que tivesse escrito notebook, ou tivesse Acer, ou tivesse E1, tivesse 352, apareceria no resultado. Você ia ficar aqui rolando pra sempre, tá? Que é assim que acontece nas buscas de sites. Como que você deve pesquisar? Eu até explico aqui, ó. Os arquivos podem ser encontrados com o modelo do equipamento e ou o modelo da placa-mãe. Eu já vou falar aqui pra vocês o seguinte. Faça pelo modelo da placa-mãe, tá? Porque pelo modelo da placa-mãe é mais certo de você conseguir encontrar o arquivo, tá? Então, tá. Se não der, pode pesquisar pelo modelo do notebook também, ou do equipamento, tá bom? Então, aqui eu falo, ó. Por isso, tente pesquisar por ambos os modelos separadamente. Exemplo, modelo do equipamento, E1, 572. Atente-se aos traços e hífens, tá? Por quê? De repente, você tá digitando E1, 572. Vamos colocar aqui. E1, traço, 5... Entendeu o negócio? 5, 7, 2. Tá vendo? De repente, de repente, o arquivo foi salvo sem o traço. Entendeu? Não é porque não tenha. E a gente não consegue seguir um padrão, gente. São milhares de arquivos. É quase que impossível você conseguir seguir um padrão. Mas a dica que eu dou é o seguinte. 572 já estaria perfeito aqui, ó. Se a gente pesquisasse por 572, provavelmente vai encontrar alguma coisa. E você tem que digitar pelo menos três caracteres, tá? 57, por exemplo, ó. Não dá. Então, 572. Se eu pesquisar, já encontrou. Bios, E, E, S, 1, 572. Já sei que não é, porque o meu era E1, né? Era E1. Então, tá. Ou é E5, não lembro agora. E aqui, ó. Então, não é. Era esse aqui, ó. Era E1 mesmo. Então, seria esse aqui, ó. E você tá vendo como é que ele tá? Ecer, tudo mais. Testada, ok. Tá? Você pode pesquisar pelo modelo da placa também. Ah, só uma coisa. Aqui mostra o resultado da Bios. Tá vendo que ele já vem escrito que é uma Bios? Ele já vem escrito que é um BoardView? Ele já vem escrito que é um esquema elétrico, tá? Então, é diferente. É uma coisa muito fácil de você pesquisar. E você vem aqui, ó. E já lê o que que se trata. O que que é o arquivo, né? Bom, então, vamos lá. Se você quiser, você pode pesquisar pelo modelo da placa. Eu já vi aqui, ó. Que o modelo, por exemplo, LA3551P. Eu poderia colocar LA3-3551P. Ele vai encontrar. Porque eu já vi que tem. Olha o tanto. De esquema. De Bios. Se não tiver alguma coisa, por exemplo, que não tem o BoardView. Então, ele não vai aparecer. Tá vendo? Às vezes, pode aparecer o nome de esquema elétrico, mas ser um BoardView. Mas como assim, Rodrigo? Sabe aqueles BoardView em PDF? Pois é. Porque aqui, ele fala o seguinte. Se for PDF, me fala que é um esquema elétrico. Tá vendo? Então, mas quando é um BoardView, geralmente eu escrevo na frente, tá? Eu tenho esse costume de colocar BoardView. Ok? Mas aqui, ó. Você poderia pesquisar só para o 3551. Não precisar nem colocar o P. E aí, você acharia também, ó. Tá? Um monte, ó. Tá vendo? Então, é assim que você vai fazer as pesquisas. Tá bom? E tá. Uma vez que você fez a pesquisa, você vai clicar no botão baixar. Se você não tiver a chave, ele vai pedir para você inserir uma chave. E agora, eu vou lá para a chave, para poder explicar como é que funciona. A chave, gente, funciona assim, ó. Você vai vir cá. Aqui tem, ó. Os planos, tá? Plano. Por exemplo, um ano sai um preço de R$15,00 por mês, né? O valor do total do período seria R$180,00. Então, proporcionalmente, sairia R$15,00 por mês. Você tem que contratar o valor de R$180,00, tá bom? Para poder ter esses R$15,00 ao mês. Aqui também, ó. Seis meses, vai sair R$20,00 ao mês, no total de R$120,00. Três meses, R$25,00 ao mês, sendo o total R$75,00. Isso aqui são valores proporcionais. Lembrando que o valor que você vai pagar são os valores de baixo, tá bom? E um mês, R$30,00, ok? Então, é assim que funciona. Se você quiser adquirir a chave, você pode clicar em adquirir a chave de acesso ou aqui, tá bom? Então, qualquer um dos dois. Eu vou clicar aqui. E aqui, ó. Você vai escolher. Ah, eu quero a anual. Eu quero a semestral. Eu quero a trimestral. Eu quero a mensal. Eu quero o que você achar melhor, tá bom? E só aqui pra fazer uma vírgula aqui. Se você estiver morando fora, morando no exterior, o site não está preparado para receber pagamentos vindo do exterior. Mas você não vai ficar sem poder baixar aqui o programa e utilizar. Por quê? Porque eu disponibilizei uma forma de você pagar via PayPal, tá bom? Então, você pode estar pagando via PayPal. E a forma de você pagar via PayPal é um pouquinho diferente. Você vai ter que vir aqui, ó, clicar aqui. Tá vendo? Como adquirir a chave estando fora do país, do Brasil. Você vai clicar aqui. E aqui vai ter, ó, o passo a passo de como fazer isso, tá bom? Basta você seguir esse passo a passo. Mas se você já está dentro do Brasil, você vai clicar aqui, ó. Compre já. Pode escolher a quantidade de chaves que você quer. Lembrando que uma chave dá direito a um computador. E se você tentar usar a mesma chave para mais de um computador, ela será bloqueada. Sendo bloqueada, não tem direito a reembolso, tá bom? Então, tome e fique muito atento com relação a isso. Então, ó, você vai lá e clica em compre já. Uma vez que você clicou em compre já, vai ser, você vai ser trazido para essa tela. Pessoal, essa é a segunda vez que eu estou gravando, tá? Então, vocês vão ver que depois que já vai ter a tela pronta ali, ó, do obrigado, que está aqui já, ó, tá? Mas eu vou explicar aqui de novo. Então, aqui você vai colocar o seu e-mail. Vou colocar aqui diz que recuperar, tá? Aqui você vai marcar a forma que você quer pagar, se é via cartão de crédito, se é via mercado pago ou se é via Pix, tá bom? E depois que você marcou a opção que você quer, você vai vir cá e vai colocar os seus dados. Eu vou colocar aqui, ó, Rodrigo Garcia Lacerda. Muita gente não sabia, mas meu nome é Garcia Lacerda, tá? Está aqui o CEP, está aqui o endereço. Tem que acrescentar o número aqui, ó, 25. Detalhe, pessoal, isso aqui não sou eu que estou pedindo, tá? Só que essas informações aqui não é para mim. As informações que quem está pedindo é o mercado pago. Porque o gateway de pagamento aqui, tudo, essa tela aqui, ó, você pode ver até que mudou. Minha logo ficou aqui em cima, no cantinho, né? Então, está tudo diferente aqui já. Por quê? Porque já saiu do meu site. Apesar de aparecer aqui, ó, tá? Essa tela aqui, ela está, ela é do mercado pago. Eu não tenho como fazer nada aqui nessa tela aqui, tá bom? E aqui, ó, o CPF, eu vou usar um CPF fictício, 2, 2, 2, 3 e 3, 4, 4, 4, 0, 5, tá bom? E aí, basta você clicar em pagar agora. Eu já fiz isso, então, está aqui, ó, tá bom? Eu tinha colocado aqui até o desconto simulado, que era para poder zerar, né? E aí, você vai clicar, uma vez que você clicar em pagar aqui, você vai ser levado para essa tela escrito obrigado, tá bom? Uma vez que você fez esse procedimento, você vai receber um e-mail, tá? Na verdade, você vai receber dois e-mails. O primeiro e-mail vai ter escrito detalhes do seu pedido. E o segundo e-mail vai estar com a sua chave, tá vendo aqui, ó? Parabéns, aqui está a sua chave de acesso, tá vendo? Então, o primeiro são os detalhes, tá? Então, o que foi que você adquiriu, chave mensal e tudo mais. Vamos dizer assim, esse é o recibo, tá? E o segundo que está a chave. Então, aqui, ó, eu tenho aqui, ó, sua chave mensal foi liberada, está pronta para uso, tudo mais. E para eu poder ter acesso, basta eu clicar aqui. Pessoal, já teve gente que tentou, que acessou o e-mail através de celular, Android, tá? E não conseguiu ver esse botão. Se for o seu caso, acesse pelo computador, tá bom? Então, você vai clicar aqui, ó, acessar minha chave. Vou clicar aqui, acessar minha chave. E aqui, ó, vai aparecer a chave, tá bom? Gente, é muito importante. Se você for digitar essa chave, é muito importante você lembrar que tem que colocar maiúsculo, é maiúsculo, minúsculo, é minúsculo, tá bom? Senão, não vai funcionar. E aí, você pode ou copiar aqui, selecionar, clicar com o botão direito e copiar. Ou você pode simplesmente clicar aqui, ó, no botão copiar chave. Vocês vão ver que vai aparecer, ó, chave de acesso copiada com sucesso. Vamos ver se você fez isso. Você vem até aqui, vai em chave de acesso, inserir a chave. E aqui, agora, ó, tem a opção, ó, digite ou cole sua chave de acesso de 10 caracteres, respeitando as maiúsculas e minúsculas. Então, você pode clicar aqui dentro, botão direito e colar, tá bom? Uma vez que você fez isso, você vai clicar aqui em verificar a chave, tá? Vou fazer aqui com vocês. É a mesma chave que eu já estou usando aqui, então, não vai mudar nada. Mas aí, eu estou verificando, novamente. Já está registrando a chave de acesso. Demora um pouquinho. E pronto. A chave foi aceita, a validade atualizada. Então, aqui, ó, como eu já estava usando a chave, já mostrou a mesma data, né? 24 de outubro. Mas se a sua chave for de um ano, vai estar mostrando um ano e tudo mais. E é assim que vai funcionar. E aí, sim, você já pode fazer o download aqui, ó. Vamos supor que eu quisesse esse arquivo de BIOS aqui, ó. Tá? Eu vou clicar. Vocês vão ver aqui que ele, toda vez que ele vai fazer uma conexão com o banco de arquivos lá, com o Google Drive, ele dá uma travadinha, tá vendo? Por isso que eu tentei evitar ao máximo usar o API. Então, o API vai ser usado somente nas horas que realmente for necessário, ou seja, a hora de fazer um download, tá? Se caso, para você ter uma ideia, se por um acaso acabar a internet, parar de funcionar a sua internet, você continua tendo acesso aqui, tá? Você só não vai conseguir baixar os arquivos, mas você continua tendo acesso. Depois que voltar à internet, é necessário fechar o programa, abrir de novo. E aí, sim, você pode fazer as suas consultas normalmente e baixar os arquivos, tá bom? Então, aqui, ó. Deseja baixar? Sim. Eu vou clicar aqui em baixar. Ele vai abrir aqui, baixando arquivo. Por favor, aguarde. Já baixou, ó. Vou colocar aqui na área de trabalho. E aqui, ó. Salvei. Ó, o arquivo foi baixado com sucesso. Ok. Vamos aqui. Aqui ele. Eu vou apagar ele. E a gente vai fazer aqui agora o do Board View, ó. Vou baixar esse Board View. Cliquei aqui. Sim. Ele tá baixando. Vou mandar ele salvar aqui também. Salvar. E ele vai aparecer aqui, ó. Apertar OK. E ele já apareceu aqui o Board View. Se eu clicar duas vezes, vamos ver se ele vai abrir normal. Já abriu. Tudo aqui, bonitinho, ó. Tá aí, ó. O Board View, tá? E o mesmo acontece com o esquema elétrico, ó. Baixar. Ele sempre vai dar essa travadinha aqui, tá, pessoal? Quando ele comunica lá com o API, né? Com o Google Drive. Tá aqui. Vou clicar aqui em salvar. E ele vai aparecer aqui também. E aqui eu clico. E aqui eu abro. OK? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí, tá? Eu acho que agora eu consegui mostrar de forma detalhada. Se você tiver alguma dúvida, pode estar me chamando no meu WhatsApp. E lembrando também que existe aqui, ó. O YouTube, tá? Do Banco de Arquivos. Você clicar aqui em ajuda, você vai ser levado pra lá. E aqui, ó. Eu já dediquei tempo, tá? Pra estar explicando e mostrando, tá? Tudo. Como que você faz cada um dos procedimentos. Então, se você tiver qualquer dúvida aqui, ó. Tá? Eu tô com uma dúvida, tá acontecendo alguma coisa. Vem aqui primeiro, dá uma olhada, tá? Tô com dúvida de como ativar. Tô com dúvida de como verificar a atualização. Tô com dúvida sobre qualquer coisa, tá? E vem aqui. E você vai estar vendo aqui a ajuda. E vai estar assistindo aos vídeos. Se de tudo você veio aqui e não encontrou o que você queria. Aí você me chama. Beleza? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que dessa vez tenha ficado mais detalhado. Uma coisa, uma informação melhor, né? Mais completa. Quem gostou, deixa o like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Pra que toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.